Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima semana aí para os senhores, que tudo dê certo, graças a Deus, primeiramente queria agradecer a galera que colou na live lá, a gente assistindo junto, Manchester City e United, a gente falou de outras coisas também, foi bem legal, deu até para fazer uma graninha lá no ao vivo, então, muito obrigado aí, tamo junto. Enfim, vamos falar de Haaland, eu prometo para vocês que se não sair algo extremamente relevante, o próximo vídeo que eu fizer do Haaland vai ser, sei lá, escolher o tal time, porque ele está ficando batido, mas como veio de um jornalista que eu confio e que é uma fonte próxima ao Haaland, que é o Jan Jäger, não sei falar o nome desse cara, é norueguês, Eu sei, eu até falei na live ontem, né, se tem duas fontes mega confiáveis em relação ao Haaland é, obviamente, o Fabrício Romano e a segunda, porque ele é um jornalista norueguês próximo à família do Haaland, e o Wallstein, que vai ter algumas partes da matéria dele, que é o do Atlético, um cara muito bem informado dentro da Inglaterra, as fontes deles vêm mais dentro de clubes, então, é bom ter essa junção para a gente ter até um paralelo de como as histórias se encaixam, então, veja até o final, porque tem alguns detalhes importantes em relação ao Haaland e ao futuro dele, né. Como eu falo aqui, o Jan, no momento, para o Haaland, sobrou para dois times, Real Madrid e Manchester City, era o que a gente esperava, que eu achava, que o Barcelona realmente corria por fora, o Barcelona, cara, não é por fato de tentativa, o Xavi foi lá falar com ele, o Laporta fala com o Raiola direto, o Barcelona está no negócio, o problema é que, mano, eu não sei, velho, é, como até eu falo aqui, o Jan, é, peraí, isso aqui não, outro fator, então, tem essa parte aqui, peraí, ele fala aqui, ó, outro fator que o pai dele, do Haaland, jogou no Manchester City, tinha camisetas do City, tem até uma foto do Haaland, pivete com a musa do City, é, ele também tem uma casa na Espanha, aí, ó, fala aqui, ó, depende dos detalhes de seus sentimentos, então, é um negócio que, tipo assim, não dá para explicar, porque, ah, é o Si, é o Real Madrid e não o Barcelona, até fala aqui, né, o Ian, ó, é, aqui, ó, é difícil recusar o Real Madrid, né, o Ian fala aqui, e, cara, cara, realmente é complicado, e, até como fala aqui o Ostai, ó, dinheiro importa para o Haaland, mas o seu próximo clube vai ser determinado por escolhas pessoais dele, agora é uma batalha direta, é uma luta direta entre Real Madrid e Manchester City, é, o, o David Ostai, repórter, e ele fala aqui, ó, é, ele fala, ó, a decisão do Haaland é, é, é esperada para as próximas semanas, é, com múltiplo, com várias fontes, acreditando que é um, uma batalha direta entre Real Madrid e Manchester City, né, e, tipo, tá aqui, ó, fala que o Real Madrid queria o Haaland em 2023, mas agora mudou, decidiu mudar a ideia para contratar nesse ano, é, o Real Madrid tá indo atrás dele sem nenhuma hesitação, é, se morar, 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 morar em Madrid é um grande atrativo para o Haaland, mas ele quer alguma claridade em relação a sua, sua posição no time, obviamente, vai ter um, um, como posso falar, um entrave ali, porque o Mbappé é quase certo que venha, né, então, tipo assim, Vinícius Júnior, Haaland, Mbappé e Benzema, como vai ser montado esse time? Vai ser um 4-4-2, Mbappé e Vinícius Júnior, os dois atacantes, dois mil campistas, vai ser o 4-3-3, se for o 4-3-3, vai ser três mil campistas, quem vai ser o nove, Benzema ou Haaland? O Benzema, parece que não, mas ele tá na parte final da carreira dele, jogando muita bola, por sinal, né, mas o Benzema, que ele tem 35 anos, eu acho, então, tá na parte, então, mas o Haaland quer, é, sabe, e aí, como é que vai ser a posição do time? Como eu vou jogar? Obviamente, isso pro jogador importa, né, no Manchester City, eu não preciso nem falar, né, tá implorando pra um jogador como ele, né, o Manchester City, mesmo goleando o entregue Manchester United ontem, você vê claramente, em momentos da partida, como o Nobe faz falta, o Nobe finalizador, matador, que é, obviamente, é o Haaland, né, então, cara, obviamente, no sítio, encaixe, é muito mais fácil do Real Madrid, se o Mbappé vier, e com o Vinícius Júnior e Benzema, realmente, ele precisa saber aí, como é que vai ser, né, aí, fala aqui, o que o Ian fala, fala realmente, é, Real Madrid e Manchester City, cara, essa é a briga, minha humilde opinião, humilde opinião, não sei, os dois times são muito atrativos pra ele, nos dois times, ele vai ter condição de brigar pelas ligas locais e pelas Champions League, porque se, se o Real Madrid vier, Mbappé e Haaland, e contratar um meio campo ali, um zagueiro, a gente não tá de boa, porque eu acho que o Cavarral não joga, tem base lateral direita, tem o Miguel Gutierrez lá no cantinho, ainda tem o Frangacia, tem o Mendy, entendeu, tem o Alaba com o Militão, mas vai trazer mais um zagueiro pra ter um elenco, você tem o Casemiro, que ainda gira dois, três anos, você ainda tem o Kroes, que ainda gira dois anos, você ainda tem o Modric, que ainda pode girar um, se tiver uma gesta de minutos, dois anos, cara, ele tem condição indo até no médio, longo prazo, tem o Camavinga, o Valverde, o Marcensio, que pode renovar com o Real Madrid, vai ter um elenco, vai ter um time forte, ele, nos dois times, vai ter condição de brigar por taças locais e por taças nível europeu, nos dois times ele vai ter isso, agora, é difícil saber o que vai ser apelativo pra ele, como o Orsay fala, morado em Madrid, mano, é difícil você até palpitar, cara, são dois, mas, obviamente, o Real Madrid, tradição, tem relação ao mercado, eu acho que o Real Madrid hoje é até um clube mais global do que o Manchester City, né, o Real Madrid é um dos poucos times que realmente tem uma fanbase muito sólida na Ásia, na América do Norte, o City, né, tá construindo essa, esse, hoje todo mundo do mundo conhece mais global mesmo, um time global, é só o Real Madrid e Barcelona, eu acho, e um pouco o Bayern de Munique, um pouco, entendeu? Pode ser, se é que isso é um atrativo pro Haaland, do ponto de vista de marketing, ou é taça esportiva e dinheiro, porque eu acho que se for dinheiro, os dois times podem dar pau a pau ali, mais ou menos, do que ele quer, eu acho que não vai ser por causa de grana, entendeu? Até porque eu acho que se for realmente por causa de grana, o Manchester City, eu acho que leva vantagem, porque eu acho que tem mais budget, né, pra dar salário pra ele. O Real Madrid ainda tem um teto da Liga Espanhola, então tem que ver, né? Cara, é difícil você opinar, de verdade mesmo, cara, é difícil opinar. Eu vou opinar porque eu não gosto muito de moletar, eu acho, eu acho, eu acho, mano, mas é muito 50-50 que ele vai pro Real Madrid, eu acho. Cara, quando o Real Madrid, o Real Madrid ele bota o olho no jogador e fala assim, eu quero você, é difícil, cara, do Real Madrid, velho. O apelo Real Madrid, aquela blusa branca, é complicado. Apesar, e eu também falo um pouco isso, em relação até ao Raiola Guardiola, uma relação que é meio estremecida. Mas enfim, mais aquela coisa, né? Amigos, amigos, negócios à parte, né? Eu acho que vai ser Real Madrid, mas é tipo assim, 51-49, velho. Basicamente isso. O que você, o que você acha? Deixa sua opinião aí, pra onde o Haaland vai. Mas é uma briga direta, Real Madrid, Manchester City. Será que o Barcelona vai tentar alguma cartada por fora aí? Eu ainda acho que, cara, se o Barcelona quiser correr por fora, né? Ninguém sabe, no futebol é aquela coisa. O que hoje é verdade, amanhã é mentira. O que hoje é mentira, amanhã pode ser verdade. O futebol é isso. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou. Tchau.